Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gutenberg e no vídeo de hoje eu te trago duas dicas de como alterar dados automaticamente na sua aplicação. Mas antes de começar o vídeo, não esquece, se inscreve aí no canal, me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo relevante para você. Beleza? Bora lá! Bem, vamos aqui, vamos para a tela do meu computador. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, eu criei aqui aleatoriamente, tá? Eu criei alguns, aqui é uma tabela de usuários, somente para a gente exemplificar, vou exemplificar essas dicas aqui que eu vou passar agora. E aqui é o seguinte, nós temos alguns usuários, aqui ele vai puxar o nome do usuário, tá? Aqui, ele vai vir no banco a foto do perfil do usuário. Eu criei aqui um grupo repetidor puxando os usuários e todos os usuários, tá? Ele vai puxar todos os usuários aqui. Beleza! A primeira dica, a primeira forma de você salvar automaticamente um dado, alterar, na verdade, um dado na tabela, é através do autobinding. O que é autobinding? Vamos lá, eu vou puxar aqui um input e vou colocar aqui dentro da célula, tá? Esse input aqui, a gente vai, ele tem os seus dados, suas propriedades, né? E nós vamos habilitar essa opção aqui, ó. Enable autobinding. Assim que você clica nele, aparece qual campo que você quer modificar. O campo, nós temos alguns campos aqui, ó, no usuário, na tabela usuário. Na tabela usuário, eu criei aqui, tá? Eu criei alguns dados. Isso aí vai do seu aplicação. Seguinte, voltando aqui. Qual campo que a gente quer mudar? Eu vou mudar aqui o setor, tá? Ele já informa, ó. A gente precisa criar uma regra de privacidade. Então, você já clica aqui, que ele vai mandar para essa aba aqui de privacidade. Então, nós vamos ter que criar uma regra aqui. Isso aí, vamos nomear aqui como setor, regra setor. Beleza. A gente tem várias regras aqui. Você pode criar várias regras aí. Eu vou criar aqui para usuário logado, tá? Eu já fiz aqui, ó, login. Vamos criar aqui, ó. Quando o usuário atual estiver logado, o que a gente quer que aconteça? Ele vai ver todos os campos, vai poder procurar, vai pegar arquivos, tudo. Então, você marca isso aqui também, ó. Habilitar o autobind. E o que a gente quer que o autobind, que você modifique no autobind? É o setor, tá? Beleza. Isso aqui se deixa desmarcado por o resto das pessoas. Está desabilitado o autobind, tá? Está criada a regra. Vamos ver como é que... Como é que está se comportando aqui. Aqui. Vamos ver que o Bart não tem... Aqui já tem as... Eu já estou puxando aqui. Ah, não. Atualizou. Está certo. Então, ele já está puxando o setor de cada usuário, tá? Então, vamos mudar aqui só para exemplificar. Sei lá. Qualquer coisa. Qualquer. Qualquer coisa. Assim que você aperta Enter, ele já alterou aqui, tá vendo? Já alterou o dado. Vamos ver lá na tabela. AppData. Cadê Homer? Vamos olhar os dados dele. Ó. Setor. Qualquer coisa. Tá vendo? Ele já alterou o dado automaticamente. Simples assim. Vamos ver aqui. Mr. Burns. Pé no saco. Aperto Enter. Ele já alterou também o dado, tá? Esse é o AutoBind, tá? E isso aqui você pode criar esse Regra de Privacidade. Quando você tiver sua aplicação, você vai ter que criar várias regras aí para todos os níveis, tá? Todas as suas tabelas, é importantíssimo você criar aqui as regras de privacidade. Agora vamos para outra forma que você pode salvar automaticamente. Qual é? Vamos lá. Através de Workflow. Eu vou duplicar aqui esse input. Vamos mudar ele aqui. Agora, nós não queremos mais o AutoBind. O AutoBind é o mais simples, tá? E é eficiente. Já resolve qualquer problema. Mas vou ensinar outra forma. Vamos lá. Aqui. Qual é esse input? Nós vamos botar aqui input. Você vai colocar o conteúdo inicial. CorrenteSalesUser. Bota função, tá? Função. Então, aqui vai ser input função. Beleza. Aqui no Workflow, você vai vir aqui, ó. Click here to adicionar um novo evento. Nós vamos adicionar um evento. Aqui em elementos. Quando o input mudar o valor. Qual o input? O input função, tá? O que a gente quer que aconteça quando o input função muda o valor dele? A gente quer que ele faça a mudança. Aonde? Na célula atual do usuário. Vai ser o que? Função vai ser igual. Disinput, velho. Beleza? Vamos ver aqui agora. Como é que está se comportando. Veja que eu estou logado, tá? Para aquela questão do... Do auto-buy daqui. Mas vamos lá. A função de home é tomar cerveja. Então, vamos alterar aqui para... Várias cervejas. Pronto. Já a gente alterou. Só assim que eu mudei, ele já alterou. Vamos ver lá. Como é que está aqui. Home é tomar várias cervejas. Viu? Foi simples, rápido e fácil. Várias cervejas. Três. Veja que ele já salvou bem rápido. Nem aparece a barra, nada. Então, é bem eficiente esse recurso também, tá? Você pode estar usando aí. Aqui, veja que eu mudei aqui. Já mudou aqui na tabela também. Então, é um recurso muito bom. E aí, vai de você agora. Você escolhe o que você acha melhor. O auto-buy ou a modificação do input. Me diz aí nos comentários, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece. Se inscreve no canal. Deixa seu like aí que me ajuda bastante. No mais é isso. Um grande abraço. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. E até mais. Tchau, tchau.